Como usar película fotográfica de 35mm em uma câmera vintage 6x9? Então, para isso vamos precisar de uma tesoura, fita cola, película fotográfica de 35mm e a nossa câmera vintage 6x9. Estas câmaras produzem uma imagem de 6x9 cm, da qual nós vamos apenas aproveitar esta faixa central e com isso vamos produzir alguns efeitos engraçados. Vamos ter imagens panorâmicas e vamos ter a imagem também impressa na perfuração da nossa película fotográfica, o que dá sempre um resultado engraçado e pode ser uma experiência engraçada de se fazer. Para isto podemos usar tanto película fotográfica a parte branca como a cores. Este rolo é a cores e recomendo que usem película fotográfica sem asa ou menos. Estas câmaras têm um valor de obturação fixo e têm também um diafragma fixo. Esta tem dois diafragmas, tem depois aqui uma outra posição nesta palheta que permite ter um diafragma mais fechado para que possamos tirar fotografias a objetos ou assuntos que estão mais próximos da câmera. Normalmente estas câmaras focam de 3 a 4 metros até infinito. Se quisermos fotografar coisas que estejam a menos de 3 metros e meio, 4 metros, teremos então que recorrer a este outro diafragma mais fechado que permite um foco mais próximo. Mas de um modo geral, se usarmos película fotográfica superior, com sensibilidade superior a sem asa, corremos o risco de sobre-expor a película e de não ter resultados tão agradáveis. Então, como é que fazemos? Começamos por abrir a nossa câmara fotográfica e neste caso, deste lado, aqui é onde está a manivela de avanço da película e umas vezes em cima, outras vezes em baixo, depende da câmara, o que nós temos que fazer é puxar esta manivela para fora, ela vem para fora e com isso soltamos esta estrutura interior. Esta estrutura interior é onde será carregada então a nossa película fotográfica. Estas câmaras têm sempre estes veios que nós vamos usar para carregar a nossa película fotográfica. Este veio com esta ranhura interior aqui, que nós vamos então usar para fixar a nossa película fotográfica. E aqui deste lado, que será neste caso, nesta câmara, será a parte de baixo, aqui vamos então fixar o cartucho da nossa película fotográfica. Começamos por fazer uma coisa que eu já tinha feito numa outra tentativa anterior, que é cortar o guia da película fotográfica. Este pequeno guia serve para guiarmos a nossa película dentro das câmaras de 35mm. E aqui não faz falta, está a estrovar e a tesoura também deixou de fazer falta. Começamos então por inserir a película fotográfica aqui nesta ranhura, que nós vemos. Aqui, como dá para perceber, ela fica cá na perfeição, mas primeiro precisamos de um pouquinho de fita cola. Não muita, apenas este tanto de fita cola é suficiente. Agora pode ficar ali, não faz falta, por enquanto. E vamos então inserir a película fotográfica aqui neste veio. e vamos agora fixá-la com a nossa fita cola. E este tanto já está feito. Agora pegamos nesta estrutura, colocamos este veio no seu sítio, onde ele deverá estar. e agora puxamos o cartucho até ao outro extremo desta estrutura. Certificamos-nos que a película fique, possivelmente, a meio da estrutura. E com mais um bocadinho de fita cola, vamos agora fixar o cartucho à estrutura, sempre fazendo os possíveis para que fique sempre o mais no meio possível desta estrutura. E agora, temos aqui o cartucho. A primeira parte está feita. Inserimos, então, esta estrutura dentro da câmara. Começamos já a dar um bocadinho de tensão à nossa película. Estas câmaras têm, normalmente, umas janelas vermelhas, como nós podemos ver aqui, assim, neste canto. Pode ser aqui ou aqui, consoante o tipo de câmara que nós temos. Estas janelas serviam para, naquela que é a película normal que se usa nestas câmaras, estas janelas, diziam, serviam para vermos o número da fotografia que estávamos a tirar, que está normalmente impresso num papel que serve para embrulhar essas películas fotográficas. Neste caso, não vamos usar isso, portanto, convém taparmos esta janela. Ups, peço desculpa. Às vezes é assim. Convém taparmos esta janela dos dois lados. Deste lado, corremos o risco de haver alguma reflexão de luz que venha da objetiva para aqui e, com isso, estarmos a produzir aqui uma imagem, uma deformação da nossa imagem que não é agradável. Portanto, tapamos por dentro e por fora. e assim, temos a certeza que não vai entrar luz aqui por esta janela. Agora, antes de tirarmos a primeira fotografia, temos que avançar o nosso rolo três voltas completas desta manivela. portanto, meia, uma, duas, três. Ok, neste momento, estamos prontos para tirar a primeira fotografia. Nós tivemos que avançar a película que estava aqui até aqui. Portanto, tivemos que libertar toda esta película que já tinha sido exposta à luz enquanto estávamos a montar a película naquela armação. mas neste momento já temos aqui um pedaço de película pronto para ser exposto à luz. Para avançarmos para a próxima fotografia, duas voltas a duas voltas e meia é mais do que o suficiente para que a película avance e nós fiquemos aqui com película nova para fazermos a nossa segunda exposição e assim por diante até acabarmos a película. Quando não tivermos mais película para avançar convém que num quarto completamente escuro sem luz absolutamente nenhuma nós possamos remover abrir a tampa e tirar então a película daqui voltar a enrolar a película toda para dentro do cartucho e depois procedermos à revelação normal ou enviarmos por internet ou revelamos nós se tivermos essas capacidades em casa. Mas convém que isso seja feito no escuro absoluto onde não haja luz nenhuma para que não se estraguem as fotografias que já tirámos. Espero que se divirtam espero que gostem espero que tenha sido útil e até uma próxima. tchau. 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 Obrigado.